Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como mover arquivos dentro do gerenciador de arquivos do CyberPanion. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar aprendendo nossos tutoriais. Então, pra mover arquivos dentro do gerenciador de arquivos é realmente bem simples. A primeira coisa que você precisa estar fazendo é acessar o gerenciador de arquivos do CyberPanion. Caso você não saiba fazer isso, basta estar descendo aí na descrição que tem um tutorial que mostra como você pode acessar facilmente o gerenciador de arquivos dentro do CyberPanion. Então, já dentro do gerenciador, pra mover arquivos, como eu falei, é bem simples. O que precisamos fazer é acessar a pasta onde está o arquivo que a gente deseja mover. No meu caso, que é a pasta public__html. E eu vou querer mover alguns arquivos que estão aqui na minha public para a pasta com o nome de tutorial. Então, o que eu preciso fazer é simplesmente selecionar os arquivos. Então, aqui eu vou, por exemplo, selecionar o arquivo page4.html. E pra selecionar o arquivo, basta clicar em cima dele. Vou querer mover o portfólio e vou querer mover o sobre traço nós.html. Então, eu vou querer mover esses três arquivos. Então, basta clicar em cima deles. Em seguida, vim aqui no menu superior e vim no botão escrito Move. Então, vamos clicar. E após isso, ele vai dar duas opções. O primeiro é o lista dos arquivos. Então, ele vai listar todos os arquivos que você selecionou. E o segundo seria o Move to. Ou seja, pra mover para. Então, aqui ele vai mostrar a pasta que está atualmente. Então, eu estou na pasta home. Dentro da pasta meuwebsite.site. E dentro da pasta public__html. Então, minha pasta atual é public__html. E como eu quero mover para uma pasta dentro da public__html, o que eu vou fazer é simplesmente digitar uma barra e colocar o nome da pasta que eu quero estar movendo esses arquivos. Então, eu vou colocar Tutorial. Com isso, ele já vai identificar essa pasta. E por fim, basta clicar no botão Move. Então, prontinho. Agora, ele já moveu os arquivos. E se eu vir dentro da minha pasta Tutorial, os arquivos vão estar lá. Se eu quiser mover de volta para a public__html menos processo, seleciono todos. Clico no botão Move. Só que dessa vez, eu vou estar removendo onde está escrito Tutorial. Então, eu vou remover. Apagar, apagar, apagar. E deixar apenas o public__html. Em seguida, clicar novamente Move. E ele vai estar movendo novamente. Se eu voltar na public__html, agora estão os arquivos que eu movi. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.